Agora é hora da papinha desse meu trenzinho, né amor? Gente, ele chegou aqui com três dias. Minha sobrinha achou ele caído e trouxe. E aí, ele tá aqui. Achei que ele nem ia viver. Não é meu cheiro? Vem cá. Ai, que gracinha. Ele ficou super apegado. Amorzinho. Peraí que eu vou pegar a papinha pra dar pra ele. Quer papinha? Voa na minha cara. Voa na minha cara, voa em tudo quanto é quanto. Vem cá. Eu vou dar papinha pra você. Sabe aqui? Não dá. Ué, Erika. Segura o celular aqui que senão eu não vou conseguir dar comida pra esse trenzinho. E eu tô filmando. Só não filma a minha cara porque você sabe, né? Que a coisa tá feia. Vamos dar papinha pro trenzinho? É que eu vou postar pro pessoal do YouTube. Que... Ai, eu tava falando que ele chegou com três dias. Que a Luana trouxe. Tô tampando a carinha dele. Oi? Tô tampando a cara dele. Ah, desculpa. Dá pra ver? Dá. Ai, o pessoal tava pedindo pra fazer mais vídeos também do viveiro. Ai, vou fazer. Ele tem quanto tempo que ele tá aqui? Ai, o Henrique tá aqui. Eu não sei. Vai pra lá, Henrique. Gente, Henrique é o gato. Ele tá todo estrupiado. Henrique, sai daí. E ele voa, gente. Aí eu tenho que ficar. Ele vai pra lá. Aí eu tenho que tomar cuidado com ele. Né, meu cheiro? Ai, que papinha mais gostosa do mundo, meu Deus. Tem mais de um mês, né, que ele tá aqui? Eu acho que tem. Ele é um machinho, gente. Um menino. Ó, essa barbinha que tem aqui embaixo dele, ó. Ele fica com o rostinho todo escurinho. Né, meu trenzinho? A gente colocou o nome dele de Luke. Pensa num bico forte. Eu tô vendo. Ai, que gostosura, meu Deus do céu. Pode apertar esse trenzinho. Essa papinha aqui é uma papinha pronta. Que eu compro em casa de ração de fat shop. Aí ele fica junto com uma canarinha que tem ali. Uma cela ali. Dá pra ver? Dá. Tá bom. Vamos dar tchau, pessoal? Fala tchau. Gente, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do meu Facebook. Que lá tem fotos dele de alguns estágios. Só a primeira foto que eu peguei da internet. Porque... Eu não tinha tirado. Eu nem imaginava que ele ia ficar vivo. Mas tem algumas fotos dele lá. Só pra dar uma procuradinha na timeline lá que tá lá. Tá bom? Dá tchau, pessoal. Tchau. E se inscreve aí, dá joinha. Né, meu cheiro?